a ter a chamada IG. De acordo com os últimos levantamentos, a região responde por 10% da produção de café em todo o estado. São cerca de 156 mil toneladas de grãos produzidos em 21 municípios todos os anos. O sabor doce, com notas de caramelo, chocolate e nozes, além da acidez cítrica e o corpo denso, são as principais características do café produzido na região, cultivado em altitudes que variam entre 700 e 1.250 metros. Essas características do café, aliadas aos fatores ambientais e o modo de produção, foram essenciais para o reconhecimento da região, um marco para a valorização do produto e a possibilidade de expansão para novos mercados. Há três anos, o Sebrae Minas tem realizado um trabalho em conjunto com a Associação dos Cafeicultores da região. Em julho do ano passado, que a associação solicitou o reconhecimento da região sudoeste de Minas, com o objetivo de diferenciar e gerar maior valorização do café produzido. Atualmente, o Brasil tem 104 indicações geográficas registradas. A maioria delas são de pequenos negócios no segmento do agro. No caso do café, são 14 IGs reconhecidas. Em Minas Gerais, são a região do Cerrado Mineiro, a região das Matas de Minas, Mantiqueira de Minas, Campo das Vertentes e agora o Sul.